Debochado, 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 debochado Me pega ela, amassa ela, dá uma só de piroca Me pega ela, amassa ela, dá uma só de piroca Pra ela ficar falando que o que é bem é bom de foda Que o nariz é bom de foda, que o que é bem é bom de foda Faz seu desgraçado, pode, pode minha buceta Faz seu desgraçado, pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha, deixa eu chamar Me pega ela, amassa ela, dá uma só de piroca Pra ela ficar falando que o que é bem é bom de foda Se não conhece, já ouviu falar Esse é o WL da Baixada Pensou no socorro, como sempre Me pega ela, me pega é bom de foda Que o que é bem é bom de foda Que o que é bem é bom de foda Que o que é bem é bom de foda Que o que é bem é bom de foda Pra ela ficar falando que o que é bem é bom de foda O cara é tipo o ladrão Do filme da branquela Deixa em cadeira de roda Arromba e deixa a sequela Vê pra dor de cama, pô Fecha em cadeira de roda Vê pra dor de cama, pô Fecha em cadeira de roda Mostra pra mim que tu é a faixa preta E volta pra sofrando teu piro bandido Só cala o atentão, acabando comigo Minha chota sentando e tua fica babando Me pega de lá de piroca no mechota De baixo pra cima que é puta boy Bolando gostoso que eu sei que tu gosta Fica mais um dez e me foge de novo Vem DJ Lula, sabota essa piranha Vem DJ DJ Novinho, sabota essa piranha Me leva pra tua tinta, ser cansado de empurro e toma Fila de empurro e toma Fila de empurro e toma Tá tapa na minha bunda me chamando de putona Tá tapa na minha bunda me chamando de putona Debochado, 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 debochado Me pega ela, amassa ela, dá uma soa de piroca Me pega ela, amassa ela, dá uma soa de piroca Pra ela ficar falando que o quebinho é muito foda Do nariz é muito foda, do PT é muito foda Faz seu desgraçado, pode, pode minha buceta Faz seu desgraçado, pode, pode minha buceta O que pode me chamar de rainha, deixa eu já Me pega ela, amassa ela, dá uma soa de piroca Pra ela ficar falando que o Ticinho é muito foda Do PC é muito foda Pra ela ficar falando que o Ticinho é muito foda Ai caraca, ai caraca, assim assim O debochado, 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 debochado Que o Ticinho é muito foda Que o Catice é muito foda, campeão é muito foda Pra ela ficar falando que o Ticinho é muito foda O cara é tipo o Latrela Do filme da Branquela Deixa em cadeira de roda Arromba e deixa a sequela Vem pra dor de cama, pô Fecha em cadeira de roda Vem pra dor de cama, pô Fecha em cadeira de roda Mostra pra mim que tu é a faixa preta E volta pra sofrando teu piro bandido Só tá lá dentro, acabando comigo E a chota sentando e tua pica babando E pega de lá de piroca no mechota De baixo pra cima que é a puta boy Bolando gostoso que eu sei que tu gosta Fica mais um 10 e me foge de novo Vem DJ Lula, sabota essa piranha Vem DJ NJ novinho, sabota essa piranha Me leva pra tua data Seu cansa de empurro e toma Me leva pra tua data Seu cansa de empurro e toma Em batu, empurro e toma Fila de empurro e toma 裡面 tudo e toma Da tapa na minha bunda Me chamando de putana Da tapa na minha bunda Me chamando de putana Em batu, empurro e toma Da tapa na minha bunda Me chamando de putana